Não te vi há quase um mês Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que somos caso arrumado Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que somos caso arrumado Ela não me queria ouvir Mas tu pediste a sorrir O nosso faldo preferido Fiz-te à vontade cantei E quando à mesa voltei Ela já tinha saído Fiz-te à vontade cantei E quando à mesa voltei Ela já tinha saído Não é a primeira vez Que começamos a querer Eu vou cantar e depois O nosso faldo que eu canto É sempre remédio santo Acabamos só nós dois O nosso faldo que eu canto É sempre remédio santo Acabamos só nós dois Eu sei Que tu vais voltar Pra de novo eu te livrar De um caso sem solução Vou cantar o nosso faldo Fica teu caso arrumado O nosso caso arrumado Vou cantar o nosso faldo Fica teu caso arrumado O nosso caso arrumado Fica teu caso arrumado